A Chave de Casa Eu não falo, eu só escrevo E na verdade eu nem esqueci Eu escrevo mais Porque é a parte Do meu livro Com a qual Afinal das contas eu nunca me dei Muito bem Eu sempre questionei Se eu deixava, se eu não deixava Até o final Eu lembro que eu publiquei primeiro em Portugal Depois que eu vi o livro pronto Que eu comecei a folhear Que eu falei, ai meu Deus, acho que eu não quero Aí eu mandei um e-mail Para a minha editora Aqui no Brasil, falando Ai, vou tirar, e ela falou, não, não, não De jeito nenhum, não sei o que, para aí também agora deixa Já foi, já pronto Sabe, não vou mais controlar Já saiu de Portugal agora mesmo Mas assim, eu mudaria Eu mudaria coisas Eu acho que eu Podia Ter escrito menos Assim, tipo Nem que seja Não sei se explícito Será a palavra certa Mas eu acho que eu teria explicitado menos Se eu fizesse isso hoje Descreveria menos Eu acho Um pouco por aí Então, assim, uma autocrítica Mas Sei lá Depois também, enfim O livro agora, né Já não é meu Pronto, já dos leitores Na verdade, até tenho bastante retorno disso Tem muita gente que vem Me dizer que gosta muito Dessas partes Então, pronto Já dos leitores Eu não, eu já não me arrependo Do que eu escrevi Eu acho que, para mim A parte do erotismo Faz parte do livro Como em qualquer outra parte Quer dizer, eu não diferencio Eu não olho para o erotismo E digo Oh, isto é erotismo E vamos pensar Ou dar um tratamento especial Eu acho, claro Que você Pelo menos eu O estilo Eu acho que tem que ter um certo bom gosto Naquilo que você está escrevendo Ou talvez o bom gosto Talvez nem seja uma questão de bom gosto É que aquilo que você está escrevendo Tem a ver com o seu estilo